Música 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 Retom BR 251 O cara está a 45 Ah não, não dá É perigoso Música Aí parece que a gente está correndo Música 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 Se inscreva no canal 123 quilômetros aqui pela BR 251 desde Salinas aqui em Minas Gerais. Só dá pra falar uma coisa, tá ótimo, a estrada tá muito boa. Assim, o asfalto tá muito bom, sinalizado, o relevo é fácil, tem poucas serras, pouca dificuldade pra passar com o carro. O trânsito hoje em dia é útil, é um horário útil, o trânsito ele é bom pra passar, pra transpor, então é muito rápido.